Cristo está no leme. Quantas vezes o futuro se apresenta diante dos nossos olhos em forma de uma tempestade impetuosa, escondendo em suas nuvens extremamente carregadas e pesadas potentes raios que podem ser disparados contra nós a qualquer momento? São tempestades internas que se formam entre as linhas que limitam nossa alma e coração, aproveitando-se de conflitos que nos tomam em fases difíceis de nossas vidas, quando atribulados e angustiados assistimos ao nosso barco desgovernado navegando pelos mares da vida com o leme girando sem controle e nós vamos cada vez mais perdendo a direção, pois por um ou outro motivo deixamos cair nas profundezas das agitadas águas a bússola que outrora nos guiava. Nessas circunstâncias, se a fé e a sabedoria não se manifestarem em nosso íntimo, permitimos que as portas do nosso ser se escancarem e ficamos à mercê de piratas que atacam e roubam esperanças e o fim, infelizmente, se escolhermos a desistência, será o naufrágio iminente. Se estás passando por isto, ouve o que tenho a dizer-te. Já enfrentei essas tempestades, esses raios, esses ventos e toda essa forte agitação dos mares, contudo, minha embarcação continuou na superfície e eu venci, não porque tive forças ou condições próprias, mas porque não me envergonhei e clamei ao Senhor nosso Deus e nem me acovardei, quando aqueles que tripulavam o meu barco covardemente me abandonaram. Quando minha embarcação deslizava calmamente por águas tranquilas e eu tinha a bordo fartura de leite, vinho e mel, os lugares não davam e minha mesa vivia cheia de gente, porém, com a chegada da inesperada tempestade, praticamente todos pularam na água e ainda por cima levaram todos os meus botes salva-vidas, deixando-me ao Deus dará. Contudo, o forte capitão dos mares, Jesus Cristo, intercedeu por mim junto ao Pai e pelo Espírito Santo ordenou que as tempestades cessassem e tudo se acalmasse e que os anjos celestes me servissem após o socorro recebido, assim celebrei minha grande vitória e os que me subjugaram ficaram confundidos e envergonhados. Sinto-me, por Deus, inspirado a dizer-te, o mesmo capitão e os mesmos anjos que me socorrerão, socorrerão a ti também e sentirás dentro de muito em breve os mares se acalmando dentro de ti, que contemplarás ao Mestre Jesus segurando firmemente o leme do teu barco, devolvendo a tua vida e aos teus, antes, obscuros e escuros dias, a luz do sol da justiça e a correta direção. Segue firme, meu irmão e minha irmã, pois o Senhor Jesus já está comandando a tua embarcação. Amém.